Seu Direito Todas as sextas-feiras nós temos o quadro Seu Direito com o advogado Marcelo Pelegrini, mas hoje é quarta-feira, mas o doutor Marcelo está aqui com a gente também, teve um imprevisto aí em semanas anteriores e hoje então a gente também vai conversar sobre Direito Público e Eleitoral. Boa tarde, doutor Marcelo, me ouve bem? Boa tarde, Guarizo, escuto bem você, boa tarde, Tayla, é um prazer estar contigo novamente. Prazer todo nosso. Hoje a gente vai falar de um assunto bastante polêmico, afinal de contas nós temos algumas instituições que são independentes, porém elas são ligadas a governos. Eu estou falando primeiramente do mais polêmico no momento, que é o Banco Central. Por quê? Porque o Banco Central tem mandatos dos presidentes que atravessam também os comandos do Executivo. Então, pra gente ser um pouco mais exato, o presidente Roberto Campos Neto do Banco Central, hoje, ele foi nomeado no governo anterior e a gente está vendo algumas rusgas acontecendo. Queria que, vamos falar alguns casos aqui, doutor Marcelo, um deles é esse do Banco Central. Como é que funciona essa nomeação? Olha, o Banco Central, até essa última lei, ele é uma autarquia nacional, federal, em que logo o presidente, quando assumia, nomeava lá o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central, em tese, acompanhava o governo durante os quatro anos ou, se fossem, podiam ser trocados nesse curso dos quatro anos, tanto um quanto o outro. Na metade do último governo federal, foi criada essa lei e se estabeleceu um mandato de quatro anos. E aí, casou a saída, o término do mandato, no meio do mandato presencial e, sucessivamente, assim será. Então, nós vamos ter que aprender a lidar com essa circunstância, salvo se houver uma nova alteração legislativa, em que, no meio de um mandato presencial, termina o mandato do presidente do Banco Central e, aí sim, o presidente pode indicar o novo presidente do Banco Central, que ficará até o meio do próximo mandato presencial também. Doutor, boa tarde. E quando a gente fala também das indicações para vagas de ministro, seja no STF, a gente teve uma indicação do Lula no ano passado, do Flávio Dino, nesse ano também para o TST, nomeação mais recente do advogado Antônio Fabrício para vagas de ministro do TST. Nesses casos, quais são as regras para a indicação que venha de um presidente? As autarquias, elas estão contidas lá no grupo que a gente chama de Entidades da Administração Indireta, junto com as Fundações, Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas. As vagas de tribunais pertencem a outro poder. A autarquia está ligada ao Executivo. Nós temos três poderes só. Sempre qualquer entidade tem que estar ligada a um deles. Então, o Banco Central é uma autarquia ligada ao Executivo. Já o Judiciário, os tribunais superiores, tanto em segundo grau quanto aí na Justiça de Brasília, também tem suas vagas preenchidas por indicação. São ritos diferentes e mandatos diferentes. O mandato do tribunal é vitalício. Então, lá no STJ, que é uma corte que eu trabalho com bastante frequência, você tem lá um quinto das vagas destinadas à advocacia e ao Ministério Público, de formas alternadas, como determina a construção. E o remanescente são dois quintos para desembargadores estaduais e dois quintos para desembargadores federais. Então, quando abre a vaga, faz uma lista sexto ou tríplice no seio lá do órgão de classe, depois a tríplice no STJ e sempre o presidente da República dá a última palavra. O Supremo já é diferente, porque a Constituição, assim, escreveu que vagou, o presidente pode, ele mesmo, soberanamente fazer indicação, e aí o crivo de aprovação é do Senado Federal. A diferença é, nas entidades de emissão direta você tem um mandato, alguns fixos, outros não. No judiciário, você tem uma das características dos juízes, que é a vitalicidade até a sua aposentadoria. Em alguns desses cargos, podemos falar de autarquia ou até de algumas indicações da Presidência da República, existe algum pré-requisito ou qualquer cidadão pode ser nomeado, doutor Marcelo? Claro, existem pré-requisitos. O Supremo é o notável saber jurídico e a reputação ilibada. Já no STJ, você tem que ser advogado, você tem que ser desembargador estadual, desembargador federal, você tem que ser membro do Ministério Público. Já lá nas autarquias, você tem que ter formação na área que você vai se dedicar, na área que você vai contribuir para a União. Embora a formação não seja a única, por exemplo, não é só um economista que poderia ser o presidente, mas a tendência é que seja um economista. Ela passa também por um crivo do Senado Federal na aprovação, com o mandato mais curto. Ah, e no caso tem, então, o mandato. Agora, a pergunta do STF, por exemplo, tem que ser advogado, não precisa ser um promotor, um juiz. Não, o Supremo não. O Supremo pode ser advogado, pode ser promotor, pode ser juiz. Tem que ser membro da comunidade jurídica, digamos assim. E agora, questões de funcionários de carreira, essas coisas não garantem indicação em outras autarquias, doutor Marcelo? Não, pode ser que tenha alguma autarquia, que são muitas, que tenha lá, no seu próprio estatuto, uma reserva de vagas para servidores efetivos. Eu, de bate-pronto aqui, não estou me lembrando de algum exemplo. Mas, a regra geral, não. O fato de você ser servidor, as direções das autarquias não estão compostas obrigatoriamente por servidor de carreira. Acho que assim fica melhor e mais fácil do ouvinte nos entender. Doutor Marcelo, deixa eu fazer uma pergunta rapidamente aqui. Hoje, mais cedo, nós conversamos com o advogado penal sobre a discriminação... Descriminalização. Obrigado, Tayla Ramos. Da maconha. Boa tarde. Isso. E a gente estava falando do lado penal da história. Mas a gente está vendo também uma guerra do STF com o Congresso. Porque, afinal de contas, acaba se mudando uma lei. Esse rito, ele está correto? Quem tem que decidir isso é o Supremo e não o Congresso? Porque está toda aquela discussão. Como é que o senhor está vendo essa briga de poderes, vamos dizer assim? Pois é, Guarizo. Vamos lá. A gente já teve a oportunidade de falar algumas vezes. É nada mais, nada menos que a democracia testando os limites dos freios e contrapesos dos poderes. Então, o poder tem sempre a sua função típica e sempre a sua função atípica. E é sempre atípica estar ligada a controlar o outro. Na prática, na teoria, é muito aceitável, muito engenhoso a descrição. Mas, na prática, gera alguns conflitos. Esse é mais um deles. Não é o único. Não é o primeiro. Como é que é o jargão popular? Não é o único. E não será apenas esse que nós vamos enfrentar. Existe uma discussão. O Supremo, num vazio legislativo ou numa decisão, ele pode infirmar uma lei, que o Congresso faz. Mas, nada impede também do Congresso também legislar sobre esse tema, diferente do que o Supremo decidiu. Na parte material, digamos assim. Então, se o Supremo falar assim, olha, essa lei é inconstitucional, porque quem teve a iniciativa foi o presidente, que tem que ser o Congresso, ora, o Congresso pode fazê-la posteriormente. A primeira não vai valer, a segunda vai valer. Se o Supremo falar assim, que o consumo não pode ser criminalizado, eu acho que nenhuma lei pode imputar crime ao consumo. O que pode fazer é criar requisitos de qual o percentual, quantas gramas, quantas vezes de uso que você vai separar o crime do não crime. Aí sim, talvez o Congresso possa aprofundar. Então, é sempre uma linha tênue nos casos de conflito, que a gente chama dos hard cases, os casos mais difíceis. Você não tem uma única solução. Você tem ali uma discussão entre poderes, no nível nacional. A última palavra é sempre do Congresso. Ele pode criar uma hipótese a mais. Por exemplo, semana passada falamos da questão do aborto. O Congresso, em tese, pode criar uma modalidade a mais do aborto sem ser crime? Pode. E aí não precisa passar pelo STF, o Poder Supremo. Todas as normas em tese, inclusive emendas aconcionais, podem passar direta ou por via de recurso ao crivo do Supremo. Inclusive, o que o Supremo pode decidir, o Supremo não está liberando as drogas. Acho que o ministro-presidente deu uma declaração muito interessante essa semana. Ele está, no caso do consumo exclusivo da maconha de entre 20 e 60 gramas, falando que não é crime. Então, você não pode ter uma norma que fale, olha, quem consumir, quem tiver no porte de até 20 gramas, volta a ser crime. Não, isso não. Mas ele pode estabelecer outros regramentos de quantidades e de qualidades que possam ser crimes, entendeu? Perfeito. Agora, acho que ficou entendido. Pois é, é um assunto aí que não é unânime em opiniões, né? Entre a população e nem entre os poderes, né? Reflete essa falta de concordância aí, né? Entre as pessoas também. É bom fazer essa ressalva, né? É um assunto complexo que admite posições várias no direito. O direito, às vezes, você tem várias soluções para o mesmo caso concreto, né? Dentro de uma moldura fática, você pode se extrair duas ou três conclusões jurídicas válidas. Tá certo. Agradeço, então, ao doutor Marcelo Pellegrini, ele que é especialista em direito público e eleitoral, falando com a gente. Doutor, muito obrigada pela participação e até sexta, né? Claro, sexta-feira irei com prazer, pessoalmente, aí ao lado de vocês da bancada. Um grande abraço a todos. Um abraço. Um abraço. Três e cinquenta e dois. CDM, a rádio que toca notícia. Sétima campanha regional de combate ao aéreo.